Falando com as mina que se odeia, mas ainda tô sozinho Se afastando de olho gordo que me rodeia, é melhor tá sozinho Vem que vem, Caldeirão, tá ligado Esse vídeo dá de morgar, tem que gritar pra aquecer, vai morrer, vai morrer Vai matar ou vai morrer Seu rolê animal é só dependi de você, vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vou, 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 vou É nóis família, boa noite, munho das coisas tão na casa O anjo louco, cê é um anjo louco, perde e vira fã Até porque é um anjo louco contra um demônio sã Eu sei as atitudes que eu tenho na minha mente E não temo pra anjo nenhum que tá na minha frente É isso mesmo, eu era o anjo da minha casa Por ter a pele preta, eles cortaram minhas asas Porque uma mente pensante me tirou de lá E por eu ter um pensamento à frente pra me vingar Só que eu quero eu mesmo, eu não quero me vingar Ir na terra eu prometia, um dia eu volto pra lá Pra salvar vários menores que eu gosto e me identifico Mas eu prometi voltar só no dia que eu tiver rico Tive até rico, mas aí na verdade o rap agora eu te digo Cortaram as suas asas, mas eu vou te explicar Eu faço rap pra salvar, então hoje cê vai voar Caralho, então pega essa visão Que quando eu faço rap, eu chego boladão Se eu sou um anjo louco, você é o demônio Eu não tô de terno, hoje o demônio volta pro inferno Caralho, então pega essa visão Enquanto eu faço hip hop, mano Você vai lá pro caixão Você é o clói, mas na verdade dói Porque o bagulho é louco, parceiro Eu não tô a sós, eu tô com a galera Eu tô no caldeirão Por isso eu falo que você morre hoje e vai parar no chão Primeiro round, certo família É verdade hein, Caldeirão Vamos gritar pros moleque aí, parça Barulho pros moleque aí, Caldeirão Parabéns demais, só o primeiro hein Muito barulho pra quem gostou das rimas do Croix Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Angeloco Parabéns demais, caldeirão Vai externo do que vai Opa! Outubit, amigo Ai, o que deu Deixa eu puxar, deixa eu puxar, cachorro Deixa eu puxar Marreto, maravilha Deixa eu puxar Vem geral com a mão volta aí, família O hip hop salva a vida Deixa ele te salvar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar É que geral tá reunido, só tá faltando você Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer É trinta segundos de ataque Mano, agora é pra eu poder me expressar Podia fazer de tudo agora, mano Podia até te atacar Mas na verdade eu vou usar o meu tempo Pra mostrar que eu sou capaz Porque a rima é violenta no estilo daqueles jogos mortais Mas esse é o jogo da vida E eu tô aqui pra salvar Cê sabe muito bem, meu parça Que agora eu vou aniquilar Você é só meu oponente Você não é meu inimigo Pelo contrário dos outros MC Eu não olho pro meu próprio bingo Não pega logo essa visão Que agora eu tô pra somar Então não adianta, meu mano Eu sei que cê tem pra trocar Pode falar o que cê quiser Que agora eu vou responder Então não adianta, corre Porque hoje você vai morrer Eu não vou morrer, só que eu vou voltar Tá ligado, mano? Que eu vim do inferno Que é Jesus Black? Que é o demônio Tem uma calça velha Cê quer de terra? Eu avisei que era só pousada Eu avisei que era só rajada Você não correu porque não quis Então agora não fala nada Quando ele falou Que o jogo da vida ósseo O otário não é inimigo É adversário Jogo da vida É fonte-involviliário Tá vindo de que são Vários demônios são ficção Só que eu fiz isso E matei os que são E aí? Olha no seu olho Que eu tenho pra trocar Realmente que eu tô com você Eu sei mano Que cê vai argumentar Venham me atacar E você até mandou pesada Você podia fazer de tudo E preferiu não falar mais nada Ô de verdade E aí parça De verdade mano Eu tô aqui ó O ano todo certo Junto com várias galeras aí Esse par Esse foi um dos melhores Round do ano parça Barulho pra esse round aí parça Deixa eu valorizar mano É aquele papo parça Moleque opa caralho E aí família Vocês ouviram as rimas certo Por ordem de rima Muito barulho Pra quem gostou das rimas Do Angelouco Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas Do CROI 2 a 0 Parabéns Barulho pro Angelouco